Música Meu olhar de mansidão me faz querer crescer E mesmo cedo em aflição posso voltar Para mim Música Quando a minha vida corre perigo Não existe mais solução O seu olhar de mansidão me faz querer crescer E mesmo cedo em aflição posso voltar Música 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 Para mim Eu era pobre perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele se deu a sua mão Para quem? Para mim Amém Amém